Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte e nós estamos no lacconcursos.com.br e para tratar de direito constitucional, territórios, a aula de hoje, a aula de hoje é só sobre os territórios. A gente viu na aula passada Distrito Federal, Estados-membros e também municípios. E a aula de hoje a gente vai analisar agora Distrito Federal, não, a gente vai analisar territórios na aula de hoje, né, vamos lá. Territórios não são entes federados. A primeira coisa que a gente já fala aqui, para ficar bem esclarecido, território não é ente federado. Ele não participa da estrutura exigida pela Constituição da República no artigo 1º para a formação da Federação Brasileira. Não participa. Lá no artigo 1º da Constituição da República a gente tem o quê? Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Territórios não estão incluídos ali, territórios não estão incluídos ali. E por que eu estou te chamando muita atenção para esse fato? Embora simples, mas de fácil constatação, saber que territórios não é parte integrante da administração, ou melhor, parte integrante da estrutura da República Federativa do Brasil, não é ente federado. Por que eu estou te chamando atenção por causa disso? Só por isso, a Constituição de 1969, 67, com a emenda de 69, considerava territórios entes da federação. Louco isso, né? Então, a Constituição de 88 acabou com essa bizarrice e falou, olha, território, você não é ente federado, você não é portador da autonomia e da tríplice capacidade. Portanto, você não vai mais ser considerado como ente da federação. Agora, os municípios, sim. Os municípios passaram a ser considerados entes da federação e antes não eram. São desprovidos de autonomia, tríplice capacidade. Esse que é o ponto interessante e que é a grande característica aqui dos territórios dentro da República Federativa do Brasil. Eles não são dotados de autonomia nem da tríplice capacidade. O que é tríplice capacidade, meu amigão? E aí, você lembra? Me diz aí o que é. Auto-organização, beleza, que ela é composta de auto-legislação, auto-administração e auto-governo. Essas três coisas me formam aí a tríplice capacidade, me garantem a autonomia dos entes federados no Brasil, ok? Território tem autonomia, tem tríplice capacidade, não possui. E como é que administra o território? É a união. A união é que administra. Olha só, são descentralizações administrativo-territoriais da união. Olha que expressão bonita, né? Você chega em casa, ou melhor, você está em casa, né, meu irmão? Quando você está em casa, porque a grande vantagem do LAC é você poder estudar em casa. Não precisa enfrentar trânsito, transporte, congestionamento, fumaça. Não, está ali na tua casa, ligou o computador, pronto, a aula está ali na tua frente. A aula que você quer. Não está afim de ver a aula do cabeça hoje, vai assistir a aula do professor Marciano, do professor Eduardo, do professor Luiz e por aí vai, né? Então, o que que rola? Você chega lá na hora do almoço na tua casa e fala assim, gurizada, é o seguinte, a descentralização administrativa-territorial da união significa território. Pô, gurizada lá da sua casa, vai apavorar, fala, nossa senhora, é outra pessoa, né? É outra pessoa. Pode falar assim, chegar na frente dos outros concurseiros, solta assim, olha só. Pois é, eu estava estudando sobre territórios, né? E lá é o seguinte, a gente sabe que é uma descentralização administrativa-territorial da união. Por isso são considerados autarquias. Cara, os concorrentes, ó, nem vão ficar perto. Eu falo, nossa, é um animal, né? Ele é um animal, ele é o monstro do direito constitucional. Porque isso impressiona. Você fala numa roda de amigos, descentralização administrativa-territorial da união, duas coisas vão acontecer. Ou uma ou outra, melhor dizendo. Ou teus amigos vão te socar, lá, para de falar besteira, né? Ou ele fala, cara, está estudando muito, está ficando doidão já, né? Ou eu digo, vou falar, vou falar para minha namorada isso. É, pode falar, ela vai apaixonar. Vai apaixonar. Esse é o cara certo, né? Já sabe tudo, vai passar. Aqui. Possui natureza jurídica de autarquia. Por que a ideia de descentralização administrativa-territorial? De onde é que vem essa loucura? Decreto 200, é o decreto 267. Eu ia falar que era o 201, mas o 201 é para prefeitos. É o decreto 267. Quando vocês estudam, lá com o professor Eduardo Calmon, administração direta, administração indireta no Brasil, vocês estão estudando, na verdade, isso aqui. Decreto 267. A base, a origem de toda a descentralização ou desconcentração administrativa no Brasil, que é trabalhado nas teorias de direito administrativo, nasce aqui, no decreto 267. É o decreto 200 que descentralizou boa parte da atividade administrativa federal para estados-membros, para municípios, para o Distrito Federal. E também trata da ideia de descentralização administrativa-territorial da União, que nada mais é que um território. Por isso é que eles são chamados de autarquia. Por isso é que tem examinador doidão que chama território de autarquia da União. Pois é, já vi em prova isso. Já vi em prova. Isso, pena que eu não achei a prova para colocar aqui para a gente testar. Infelizmente, eu não achei, mas eu vou procurar e vou colocar na aula de banco de questões. Tem examinador pancado. O cara é doidão. Ele fala, autarquia da União, território, verdadeiro ou falso? Ou, aluno que não viu isso, candidato que não viu isso, apavora. Ele falou, examinador, está tomando todas. Está chamando território de autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Ela pode ser federal, estadual e municipal. E te digo mais, pode ser em qualquer dos poderes. No executivo, no judiciário e no legislativo. Doidão isso, não é? Mas é. Possibilidade da administração indireta descentralizar uma atividade passa por isso. A gente só vê autarquia vinculada ao executivo, mas eu posso ter uma autarquia vinculada ao legislativo ou uma autarquia vinculada ao judiciário. Da mesma forma, as fundações. Bacana, não é? E o território possui natureza jurídica de autarquia. Então, grava isso nesse cabeção, meu amigão. Você, minha amigona bonitona, eu já sei que gravou. Nem vou falar para você gravar no cabeção, porque você não tem um cabeção. É uma cabeça linda. Agora, esse cabeçudo do seu lado, fala para ele que ele tem que gravar isso, beleza? Autarquia. Ô, Rodrigo, me chama de cabeçudo. Não, não sou cabeçudo. Meu boné é pequenininho. Tá bom, cabeça. Vamos lá. Sua extinção não elimina o vínculum foederis. Ai, Rodrigo, você está falando palavrão. Outra vez, esse negócio de vínculum. Não vou falar o resto. Foederis, vínculum foederis não é palavrão, é latim. Só se for lá na sua casa, Rodrigo, que é latim. É latim, amigona. Ô, Rodrigo, é latim. Eu ouvi você falar isso na aula de federação, né? É, na aula de federação. Vínculo foederis, o que é? O vínculo federativo, que no Brasil é indissolúvel pela união dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. E território? Se eu eliminar um território, extinguir um território, acabar com o território, eu estou violando ou eliminando o vínculo foederis, ou seja, o pacto federativo da estrutura da República Federativa da União? Não, não estou. O vínculo foederis é dirigido para os entes da federação. E território é ente da federação? Não é, não é. Território não é. Já foi, na Constituição de 67, com a emenda de 69, já foi considerado como ente da União. E agora não é. Que fique muito claro isso, beleza? Cabe à União os impostos estaduais e municipais, salvo se divididos em municípios. Olha que bacana. Na aula do DF, eu te chamei a atenção dizendo o seguinte, que lá no DF a gurizada trabalha em dobro, né? Por que em dobro? Porque eles têm que fazer a competência estadual e também a competência municipal. Porém, disse que isso só existe para o DF. E dei mais uma exceção para vocês, que é o caso dos territórios. A União, enquanto administradora do território, ela exerce a competência estadual e municipal. A municipal, ela só não exerce, em caso do território, possuir municípios já instalados. Aí essa competência municipal vai ficar lá com o município. A arrecadação dos impostos municipais para o município. Agora, o território não possui, não possui municípios nos seus limites internos. Aí é a União que exerce toda a competência estadual, municipal, arrecadação de impostos de toda a ordem. Beleza? Sussa, né? Então vamos para frente. Lei ordinária federal disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Bom, se território é uma autarquia, se território é uma descentralização administrativa e territorial da União, nada mais coerente e correto do que uma lei ordinária federal organizar toda a vida do território. Territórios poderão ser divididos em municípios, sem problema nenhum. Diversamente do que acontece no Distrito Federal, que eu não posso dividir em municípios. Território eu posso, sim, dividir em municípios. E os municípios podem se sujeitar àquela rotina de divisão de municípios, criar novos municípios e por aí vai. Que são quatro requisitos. Quais são? Está lembrado da aula de município? Revisão, revisão. Cabeça faz revisão também, né? O que é? Vamos lá. Quatro requisitos. Lei estadual. Lei complementar federal. O que mais? Estudo de viabilidade. E o? Lei Bicito. Da população diretamente interessada, né? E esses quatro requisitos têm que ser observados. E o estudo de viabilidade tem que ser feito por quem? Pelo vereador? Não. Tem que ser feito por técnicos na área de viabilidade econômica, financeira, política, estrutural e sei lá mais o quê, para saber se aquele município aguenta andar com as próprias pernas. E isso tudo se aplica para municípios localizados no interior de territórios. Municípios e territórios possuem autonomia, diversamente do território. Que coisa interessante, né? O território em si não possui autonomia. A autonomia está vinculada, está agregada à união. E por ele ser uma autarquia, que é uma coisa doida, né? Ter natureza de autarquia, o município, mesmo dentro dessa autarquia territorial, possui sua competência plena, sua autonomia plena, tríplice, capacidade, numa boa. Municípios e territórios podem sofrer a intervenção federal da União. Dentro do direito constitucional, dentro da Constituição da República, tem uma matéria chamada Intervenção. E lá a gente aprende basicamente o seguinte, que a União faz intervenção em estados. A União não faz intervenção em municípios, exceto se o município estiver localizado no território. Legal, né? A gente aprende basicamente na matéria de intervenção o seguinte, a União faz intervenção em estados-membros, ok? E no DF também, se for preciso. Não faz intervenção federal em municípios, exceto se os municípios estiverem localizados em territórios e em autarquias territoriais, beleza? Cabe aos municípios e em territórios a competência legislativa tributária, ou seja, IPTU, ISS, QN, né? Tudo, o ITB, isso fica por conta do município dentro do território e a grana também vai para o município. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com o parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Legal isso, né? Um Estado, as contas do chefe do Executivo Estadual são submetidas à Assembleia Legislativa com o parecer do Tribunal de Contas Estadual. Como o território não tem essa estrutura, as despesas do governo do território, porque o território vai ter governador, indicado pelo Presidente da República, a gente já vai ver isso. Essas despesas são apresentadas ao Congresso Nacional, antes, porém, examinadas e tem um parecer técnico do TCU dizendo, ó, despesa está tudo certo, ó, não está tudo certo. Os caras fizeram uma lambança. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Quer fazer o nosso supercurso online para o Instituto Federal do Pará 2016? Então, convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br, que nós estamos oferecendo um supercurso online muito competitivo para três cargos. É isso mesmo, olha só, o primeiro cargo é o cargo de auxiliar e administração, curso completasso, com investimento de apenas 10 mensalidades de 20 reais. Para o cargo de assistente em administração, nível médio, o curso completasso também, bastante revisado, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo, o investimento é de apenas 10 mensalidades de 25 reais. E nós temos também um curso superbásico. Professor, por que o curso superbásico? Porque nós não temos 100% do conteúdo para o cargo de administrador. Nós temos aí aproximadamente mais de 95%, você pode ter certeza. E digo para vocês, conteúdo altamente competitivo. Professor, como é que funciona? Gente, é muito simples, você acessa o nosso site, lacconcurso.com.br, está a legenda aqui no endereço do site, aqui debaixo do vídeo. Você se cadastra, se matricula, você pode pagar em cartão de crédito, boleto, você terá 90 dias de acesso. Esses 90 dias de acesso, você terá direito a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E aí, professor, só isso? Não, agora vem o principal. Gente, estudar por estudar não adianta. Você tem que ter algo maior. Você tem que ter um projeto pedagógico. Então, aqui no Lá Concurso, nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Ou seja, você terá um treinador pessoal para esse concurso. Estude regime de metas. Essa metodologia vai proporcionar para vocês uma meta por dia. e pode ter certeza, se você cumprir a meta lá no dia, dia 5 de junho de 2016, você vai lembrar do Lá Concurso, porque você estará competitivo. Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.